Vamos falar agora sobre a política da Paraíba com o Ari Matéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. As atenções, nas últimas horas, em nível de Brasil e em nível de Paraíba, por conseguinte, estão voltadas para o PSDB. É que o partido, no final de semana, definiu pelo nome, já no primeiro turno da disputa interna, pelo nome do governador de São Paulo, João Dória, para ser o pré-candidato à presidência da República. E, aqui na Paraíba, João Dória não teve, sabidamente, o voto da maioria dos eleitores, os filiados ao PSDB, que participaram dessa prévia interna do Partido dos Tucanos. E resta agora o processo de reunificação do PSDB em nível nacional e também em nível de Paraíba. Restam dúvidas, por exemplo, se todo o PSDB vai permanecer homogêneo, defendendo o nome de João Dória Júnior, ou se uma parte do partido vai aproveitar a janela partidária, os que têm mandato eletivo, para trocar de legenda em abril do ano que vem e concorrer por um outro partido à renovação dos seus mandatos proporcionais. Pedro Cunha Lima, deputado federal, presidente do PSDB na Paraíba, sabidamente fez campanha e defendeu publicamente o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como João Dória vai tentar reagrupar o partido é a grande interrogação para os próximos dias. E isso vale para a Paraíba e vale para outros estados. Particularmente na Paraíba, temos o adicional do impasse entre o PSDB e o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, presidente estadual do PSDB. Ao tratar novamente sobre esse assunto, hoje o deputado Rui Carneiro, deputado federal, disse que a oposição não pode repetir este ano na Paraíba o mesmo erro que incorreu nas eleições de 2018. E a ótica de Rui Carneiro, o erro foi o erro da demória, da pós-tergação indefinidamente da escolha do candidato a governador. Rui Carneiro entende que se até 15 e 20 de dezembro Romero Rodrigues não tiver publicamente externado a sua posição, o seu posicionamento acerca das eleições do ano que vem, o PSDB deve agir de forma proativa e dizer ao eleitorado, ainda este ano, como e com quem pretende participar na chapa majoritária das oposições no ano que vem. Ou seja, tudo se desenha que nem no Natal a política da Paraíba vai esfriar nesse ano pré-eleitoral. Para você, boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí